Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou fazer o plantio do bulbo da tulipa. Quem não assistiu o primeiro vídeo sobre como cultivar a tulipa, vou deixar o link aí na descrição e vocês acessam antes de assistir esse vídeo. Então, eu deixei minha tulipa seis meses dentro da geladeira e eu tirei no comecinho do outono. Eu já fiz o plantio mês passado, olha como o bulbo já ficou. Dá pra ver bem? Já desenvolveu raiz e começou a brotar. Olha só que lindo. Então, sempre no começo do outono, vocês tiram o bulbo, ele vai ter só a pontinha saindo, assim não vai ter raiz e nada. Tiram o bulbo da geladeira e vamos fazer esse plantio. O principal agora é o substrato. Então, vou passar pra vocês o passo a passo. A tulipa precisa de um substrato bem drenado. Então, você pode usar fibra de coco, areia de construção, húmus de minhoca e deixar ele bem adubado também. Então, vamos começar. Primeiro, eu vou usar uma porção terra vegetal já adubada. O adubo tem que estar disponível na terra pra planta já começar a absorver. Então, eu vou usar uma porção terra vegetal, vou acrescentar uma porção de húmus de minhoca, a tulipa adora matéria orgânica, duas porções de areia de construção e uma porção desse substrato pra plantio, que ele é bem drenado, tá? Ele já vem fibra de coco, então ele é bem legal pra plantar a tulipa e plantas bulbosas. Mistura todos. Então, olha, como fica o substrato. Bem leve, bem drenado. Tem bastante farpinhas, ó, de fibra de coco e areia de construção. É assim que tem que ser o substrato pra tulipa e pra plantas bulbosas em geral. Vamos plantar. Então, eu vou começar plantando esse bulbo. O vasinho médio, ele é ideal, não pode ser um vaso muito grande nem muito pequeno, tá? As raízes vão se desenvolver mais um pouco. Então, começando. Coloca a drenagem no fundo do vaso. Dois dedos de drenagem. Pode ser argila expandida, pode ser isopor picadinho, pedra brita, o que vocês tiverem em mão. Coloca um pouquinho de substrato. Aconchega o seu bulbo. Lembre-se de deixar essa parte de fora da terra, não você vai apodrecer a sua planta. Completa com o substrato. Fiz o plantio, deixei essa pontinha pra fora, substrato bem macio. Lembre-se, eu já sou a tulipa encharcada. Eu revo a minha uma vez por semana, mas sempre observo se está seco a terra. A tulipa é bulbosa, não gosto de excesso de água. Olha como está minha outra jardineira. Plantei no começo do outono. Então, no primeiro mês, já desenvolveu. Já saíram as mudinhas, ó. Ficaram lindas. Agora eu estou aguardando a floração. Então, quem fez, quem acompanhou desde o primeiro vídeo e fez esse processo, mandem nos comentários. Posta lá a foto no Facebook pra gente acompanhar, que foi realmente uma experiência. E está aqui a comprovação que funciona. Agora é só esperar as flores. Como que você vai adubar a sua tulipa? Lembra, ela emite flor, então é um adubo ideal pra ela. Pode ser farinha de osso. Esse é completo, maltenção e floração. Você vai aplicar uma vez por mês. Eu acabei de adubar, coloquei um no giminhoca, no substrato. Mês que vem, eu vou adubar com uma colherzinha de sopa, de torta de mamona e farinha de osso. Você pode usar também. Estreco de curral, estreco de galinha, humus de minhoca, que a tulipa adora componentes orgânicos. Vou deixar aí na descrição pra vocês o link do meu site, pra vocês comprarem os produtos e ajudarem o canal. Então, se vocês gostaram dessas dicas, se inscreva e não percam os próximos vídeos. Tchau, até mais!